Olá estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine e nessa aula nós vamos falar sobre as hipóteses da origem do primeiro ser vivo. Qual que é o objetivo da nossa aula? Olha, reconhecer e interpretar a pluralidade de teorias e hipóteses científicas acerca da origem da Terra. Então, observe que não existe uma única teoria, né? Nenhuma única hipótese, existem várias teorias e nós vamos conhecer algumas delas nessa aula de hoje. Perceber a relação entre elas nos diferentes contextos históricos com base no conhecimento científico contemporâneo. Mas o que é vida? Vocês sabem o que é vida? Definir vida não é uma tarefa fácil. Cada autor, cada pesquisador tem uma definição de vida. Mas o que a gente tem em comum? Que a vida, ela é um sistema complexo, né? Tem que ter uma química compatível. Então, os seres vivos são compostos por átomos, né? Que são semelhantes uns aos outros, principalmente o carbono, que é um átomo que todos os seres vivos têm, né? Os seres vivos aqui na Terra têm esse elemento em comum. Uma temperatura ideal, né? de sobrevivência têm atmosfera, que vivem dentro de uma atmosfera, dentre outros fatores que são compatíveis à vida. Uma das pessoas que contribuiu com essa questão da vida, definição e o que que é um padrão foi o pesquisador, né? O Erwin Schrodinger, em 1944. Bom, como que surgiu a vida na Terra? Como eu falei no começo da aula, não é uma única teoria, uma única hipótese. Existem várias teorias, várias hipóteses. E elas têm fundamentos para serem acreditadas e é isso que a gente vai ver, vai conhecer a hipótese e o fundamento dela, tá? Então, olha, por exemplo, a panspermia, a hipótese de Oparin e Aldani, na verdade a hipótese dele é a da evolução química. Tem a hipótese que os primeiros organismos foram autotróficos, outros eram heterotróficos. Então, nós vamos conhecer essas ideias, né? E existem evidências de que a vida surgiu há muito tempo, há cerca de 3,8 bilhões de anos atrás. Os primeiros seres vivos surgiram nessa época. E aí, mas ele já era como é hoje? Não, elas foram passando por transformações, né? E evolução até chegar, como nós temos os organismos conhecidos hoje em dia, né? Então, nós vamos continuar nessa discussão sobre a origem da vida e as teorias, né? E com explicações bem recentes sobre o tempo. Bom, a primeira hipótese que nós vamos conhecer é a hipótese da evolução química. Quem estudou essa hipótese foi Oparin e Aldani. Olha, observe que Oparin e Aldani, quando tem um traço aqui no meio, significa que eles eram estudiosos que estudaram separados. Então, Oparin e Aldani, eles fizeram os estudos de forma independente. Quando eu tenho um ezinho no meio, significa que eles foram juntos, eles estudaram juntos, tá? Então, olha, Oparin e Aldani, eles fizeram uma hipótese, que é a hipótese dos coacervados, que hoje nós chamamos de evolução química. O que diz esses autores? Bom, eles acreditavam que a atmosfera primitiva era diferente da atmosfera que é hoje. Então, o que é a atmosfera atual? Bom, na nossa atmosfera, nós temos gases como nitrogênio, oxigênio, né? E gás carbônico e outros gases com uma composição química específica. Lá na época primitiva, os cientistas e principalmente eles postularam que a atmosfera era diferente. Ela era composta por metano, por amônia, né? Outros gases que eram hoje em dia, eram tóxicos para a vida como nós conhecemos. Então, existia uma atmosfera diferente. A Terra, ela também estava no processo de resfriamento, no processo de construção. Ela não é como é hoje nos dias atuais. Então, na Terra, a Terra tinha uma fina camada da crosta terrestre, ela era bem fina. As lá, o magma, né? Ela estava sempre agitada, então tinha muitos vulcões nessa Terra primitiva. Esses vulcões expeliam gases, né? E também, como a atmosfera era muito fina, vinha meteoros que bombardeavam a Terra. Então, havia uma intensa atividade. E eles também falaram que a água, ela acaba vindo através desses meteoros. Então, o que acontece? A Terra tem uma camada muito fina, tem vulcões. Então, a temperatura era muito alta. Então, a água que se formava, a água vinha, quando ela chegava perto da crosta, ela já evaporava. Formavam densas nuvens nessa atmosfera primitiva. Então, chovia, tinha raios, né? Também não tinha uma camada de proteção. Então, a camada de ozônio, os raios ultravioletas entravam direto e faziam uma agitação nessas moléculas. Com o tempo, a Terra foi se resfriando, a água foi começando a se acumular, mas as tempestades ainda existiam. E aí, ocorreu que essas tempestades acabavam agitando as moléculas presentes nessa água, né? E aí, essas moléculas começaram a se unir, formar ligações químicas simples, começaram a formar substâncias. Então, as moléculas inorgânicas, o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, principalmente, eles começaram a se unir e deram origem aos coacervados. Por isso aqui, hipótese dos coacervados. O que é esses coacervados? Já é o ser vivo? Não, mas ele é um precursor, né? Ele é uma substância química, como se fosse uma proteína, que já era organizada. E eles estavam ali disponíveis nesses oceanos primitivos. E a partir desses coacervados, foi ocorrendo a evolução química e a vida surgiu ali nesses oceanos, né? Alguns estudiosos pontuam como uma sopa prebiótica, né? Tinha os componentes necessários para que a vida surgisse através da evolução química. E Oparin e Aldani, então, que postularam essa ideia dessa atmosfera primitiva. E aí, mais tarde, Miller e Uri, então eles eram juntos, né? Eles resolveram testar essa hipótese lá do Oparin e Aldani. Eles falaram, bom, vamos ver se tem lógica, se tem fundamento isso que o Oparin e Aldani falaram. Então, eles simularam, fizeram um experimento que simularam a atmosfera primitiva. Olha só o que eles fizeram. Eles fizeram todo um sistema aqui, ó, de aquecimento, né? De tubos. Então, eles fizeram um galão, tudo é conectado. Eles fizeram um galão. Dentro desse galão, eles simularam a atmosfera primitiva, metano, amônia, né? Nitrogênio nesse ar aqui. E esquentaram e colocaram substâncias inorgânicas, carbono, oxigênio, nitrogênio principalmente, né? E aqueceram. Lembra que a atmosfera primitiva era quente, né? Eu tinha falado pra vocês. Então, eles aqueceram. E aí, o que aconteceu? Aqueceu, esquentou ali, né? E essa água, esse vapor, né? Ele subia. E eles simularam aqui as tempestades, as descargas elétricas, né? Eles colocaram, os eletrodos fizeram descargas elétricas. E aí, lembra que eu falei que a Terra foi se resfriando lentamente, que a água foi se acumulando? Então, eles fizeram aqui, ó, um sistema de resfriamento dessa água e ela começou a se acumular, simulando os oceanos quando eles começaram a simular e essas moléculas orgânicas começaram a se juntar quimicamente. E eles conseguiram fazer com que existissem aminoácidos aqui. Eles conseguiram formar aminoácidos? Eles formaram proteínas como eram esses conservados, como o Aldani e o Oparin falaram? Não, mas eles conseguiram fazer aminoácidos simples. E esses aminoácidos, a gente sabe que uma proteína é o conjunto de aminoácidos. Então, por que eles não formaram a vida aqui? Porque a vida demorou mais de 3,8 bilhões de anos para se desenvolver. Então, ele não tem esse tempo, né? Para esperar, mas eles conseguiram. Então, deram um apoio para que a ideia do Oparin e o Aldani, olha, ela pode ser isso mesmo, porque a gente simulou a atmosfera primitiva e conseguiu formar essas... Ah, ficou apagado, mas são aminoácidos e açúcares simples, tá? Que tem nessa atmosfera. Vamos lá para uma atividade, olha. Miller e Uri, com os seus experimentos, conseguiram formar moléculas orgânicas a partir de substâncias inorgânicas. Olha, moléculas orgânicas são aquelas que têm o carbono ligado junto com ela, tá? E é o que tem dentro das nossas células. Lembra que eu falei que as células têm um composto químico para a vida, têm inteiros componentes químicos? Então, são moléculas orgânicas. E eles conseguiam fazer essas moléculas orgânicas através das substâncias inorgânicas. Então, mas por que eles não conseguiram formar os seres vivos? O que faltou ali para formar os seres vivos? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já volto. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, gente? O que faltou para eles? Olha, a vida demorou bilhões de anos, né? Milhões de anos para ela se formar. Então, eles conseguiram, através do experimento, formar substâncias simples, né? Os aminoácidos. Mas para formar um ser vivo totalmente complexo, demorou muito tempo. Então, faltou o fator tempo para eles, né? Agora, nós temos uma outra hipótese, que é a hipótese autotrófica. Auto significa próprio. Trofos vêm de alimento. Então, são seres que conseguem formar o seu próprio alimento. Então, antes... Quando a gente fala em autotróficos, seres autotróficos, logo a gente pensa em plantas. As plantas fazem fotossíntese e produzem o seu próprio alimento. Até mais ou menos 1960, eles achavam que não tinha como ser autotrófico, porque não tinha o oxigênio e o gás carbônico lá na atmosfera primitiva para eles fazerem fotossíntese. Até que eles descobriram as outras bactérias, que através dos elementos químicos que tem no ambiente, elas conseguem transformar o alimento delas. Então, são quimiosintetizantes. Eles usam as substâncias químicas para produzir o seu próprio alimento. E aí, com a descoberta delas, ele começou a ter uma grande força, essa hipótese autotrófica. Eles achavam que os primeiros seres vivos que se formaram naquela sopa pré-biótica, eles acabavam usando aqueles elementos químicos que eram disponíveis ali para produzir o seu próprio alimento. Então, eles faziam uma pesquisa mais recente, eles eram quimio-litossintetizantes. Quimio de substâncias químicas, lito vem da crosta terrestre. Então, eles usavam os alimentos inorgânicos ali, presentes na crosta terrestre, para produzir o seu próprio alimento. Diferente do que antes eles achavam, que eles eram heterotróficos. Eles se alimentavam de outros seres. Hoje, a ideia que a gente mais aceita é que os primeiros organismos, eles eram autotróficos. Eles produziam o seu alimento a partir da energia liberada por reações químicas, com componentes da crosta terrestre, lá nessas fumarolas submarinas. Uma coisa que deu muito apoio a essa ideia também, são que os organismos extremófilos, que a gente vem falando há alguns dias, que eles conseguem sobreviver a temperaturas extremas. Naquela época, nessa, na Terra Primitiva, ainda o oceano tinha uma temperatura alta, mas, sabe-se que existem organismos que conseguem sobreviver nessa temperatura, né? Também existem as fossas abissais, as fontes termais embaixo dos oceanos, onde tem uma camada muito próxima do manto. Então, é uma região quente no oceano e ali tem vida, tem bactérias existindo ali. Então, apoia essa ideia de que esses organismos surgiram e eles eram autotróficos. Agora, existe uma outra teoria, que é a panspermia. Vocês acham que é possível que a vida tenha vindo de fora do nosso planeta? Seja uma vida extraterrestre? Vocês acham que os primeiros organismos vivos eram um ser extraterrestre que veio para a Terra? Lembra que eu falei para vocês que todas as teorias que eu ia falar para vocês, ou hipóteses, elas tinham um fundamento? Fundamento. Mas, professora, você está dizendo que tem fundamento a panspermia? A vida ter vindo da extraterrestre? Sim, tem fundamento. Vamos lá comigo que vocês vão entender. Olha, lá no século V a.C., lá na Grécia, Anachagoras afirmou que as sementes da vida poderiam estar presentes em todo o universo. Então, ele dizia que em todos os universos a semente da vida podia estar e elas vieram de alguma forma para a Terra. Então, foi uma das primeiras ideias da panspermia. Lá no século XIX, o tema voltou a receber atenção. Você veja, ele falou lá antes de Cristo. No século XIX, que é bem próximo a nós, esse tema voltou a receber atenção de pesquisadores. Herman von Helmholtz, William Thomson, Svante Arrhenio, dentre outros pesquisadores. Mas por que voltou a ter lógica? Olha só, a vida, a hipótese da panspermia. Então, a vida veio, foi trazida à Terra, do espaço, em meteoritos que abrigavam formas de vida. Tá, professora, mas a gente sabe que quando um meteoro vem e entra na Terra, o impacto com a nossa atmosfera e o atrito com o ar faz com que ele pegue fogo. Então, como que sobreviveu se eles vêm em altas temperaturas? O que acontece é que os cientistas acreditam, os pesquisadores acreditam, que esses meteoritos tinham uma grande quantidade de água. Então, quando esse meteorito veio para a Terra, essa água, de alguma forma, lá dentro ficou preservada, não chegou a uma temperatura acima de 100 graus, por exemplo, para ela evaporar totalmente. Ela é como se ela tivesse ficado só quentinha, não chegou a ferver e a eliminar todos esses seres. E aí ele veio e eles conseguiram sobreviver. Esses meteoritos abrigavam formas de vidas primárias. E esses cometas, hoje em dia, a gente sabe, através dos estudos, que esses cometas, eles carregam sim moléculas orgânicas, inclusive os aminoácidos. Vários aminoácidos formam a proteína e as proteínas formam o nosso corpo. Então, a gente sabe, ela tem uma lógica de acreditar-se na panspermia? Tem lógica sim, porque hoje em dia, através da análise desses cometas, a gente sabe que eles carregam aminoácidos. Além disso, eles são responsáveis por trazer muito material químico do universo. Muito material químico veio para o nosso planeta através desses meteoritos, né? E também, talvez, eles possuam microfósseis. Vamos lá para uma atividade 2, olha. Essa é uma atividade para vocês pensarem quais foram as etapas do início da vida até o aparecimento do ser vivo atual. Quais foram as etapas que foram acontecendo, né? Para que a vida conseguisse se originar, olha só. Formação das primeiras células, formação de moléculas orgânicas complexas, aparecimento de organismos capazes de produzir alimentos pela fotossíntese, surgimento dos primeiros organismos aeróbicos. Bom, aeróbicos é uma palavra que eu não falei hoje. Existem os seres que são aeróbios, que são aqueles que utilizam oxigênio na sua respiração. E existem os anaeróbios, que eles não utilizam oxigênio na respiração. Eles podem fazer fermentação, por exemplo, tá? Então, aí o surgimento dos primeiros organismos que utilizaram oxigênio para respirar. Qual que é a ordem mais aceita para o acontecimento desses eventos? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já volto. Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí, gente? Qual que é a ordem dos eventos? Olha, essa ficou fácil para vocês, né? Se vocês prestaram bem atenção na aula, fica fácil. Vamos lá, conferir a resposta. Primeira coisa que aconteceu foi a formação das moléculas complexas. Então, primeiro se formou as moléculas, que eram parecidas com proteínas, né? Depois que formou essas moléculas, que formou a primeira célula. Então, não é que esses coacervados, por exemplo, já eram células, não. Primeiro formou essas moléculas. Para formar a célula, ela precisou se organizar. A célula, ela tem uma bicamada lipídica, que separa o meio interno do meio externo. Então, ela teve que ter essa bicamada lipídica. Ela teve que se organizar de forma que ela tivesse como se dividir, né? Como se reproduzir, passar o seu material genético para outros descendentes. Então, ela precisou de um tempo para formar a primeira célula. Depois que formou a primeira célula, que formou os primeiros organismos. Os primeiros eram os quimiolitos sintetizantes, né? E aí, depois, apareceu os fotossintetizantes. A partir dos fotossintetizantes, eles começaram a usar os gases dessa atmosfera, fazer a fotossíntese e liberar o oxigênio. Lembra que eu falei da atmosfera primitiva? Não tinha o oxigênio. O oxigênio surgiu depois. Então, eles foram retirando os fotossintetizantes, retirando esses gases e liberando o oxigênio. A partir disso, com esse oxigênio disponível, que surgiu os primeiros organismos aeróbicos, que são aqueles que utilizam o oxigênio para respirar. E numa escala de tempo, para nós entendermos e sistematizarmos nossa aula de hoje, olha só. Então, a origem, isso que é uma origem da vida em milhões de anos. Então, a origem da vida da Terra ocorreu ali, né? A 4,9 milhões de anos, né? O que aconteceu aqui? Durante um bom tempo, cerca de um bilhão aqui de anos, houve aquelas tempestades, os raios, a atmosfera primitiva, a Terra era quente e precisou de se resfriar. Então, houve esse tempo até que formaram-se as rochas mais antigas, né? A litosfera resfriou, começou-se a formação das rochas, começou-se a formação dos oceanos também. Lembra que eu falei das sopas perbióticas que tinham as condições para surgir a vida? E aí, a partir disso, olha, começou a evolução química, né? A evolução dessas primeiras moléculas, até que há 3,1 milhões de anos atrás surgiu a primeira célula, né? A primeira célula organizada. A partir disso, a vida foi se evoluindo até ter a vida como nós conhecemos hoje. Então, foi um longo processo até formar a vida, né? Como nós conhecemos hoje. Então, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos as principais teorias acerca da origem da vida. Então, algumas das teorias e os fundamentos dela. Lembra que eu falei que todas as teorias tinham uma lógica, tinham um porquê? Então, nós conhecemos a teoria e entendemos o porquê dela estar considerada como uma teoria da origem da vida. Então, os experimentos que fizeram e fundamentaram essa teoria. Também nós discutimos a hipótese da panspermia cósmica, a hipótese lá de Oparin e Aldani, da evolução química. Vimos a experiência de Miller e Uri, né? Que vai comprovar a hipótese do Oparin e Aldani da atmosfera primitiva. E também a hipótese autotrófica e heterotrófica. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até breve!